Uma palestra aqui na voz. Uma promessa de um beijo. Deus beijinhos, agora que é um beijo no final, esqueceram-se. Uma promessa de um beijo. Do esperança e da nossa espera. É uma casa portuguesa, com certeza, é com certeza uma casa portuguesa. É uma casa portuguesa, com certeza, é com certeza uma casa portuguesa. Obrigada. Muito obrigada. 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 Eu vou te explicar. Obrigada.